Então é isso gente, a verdade é que não é vida cara, é uma vida rara Vida rosa, trem off, vida rosa vai, vida rosa da neblina, 442 É vida rosa que ela quer e não deixa pra depois, a formação dos cria 442, vida rosa, vida rosa vai, vida rosa vai, vida rosa que ela quer E não deixa pra depois, a formação dos cria, 442, vida rosa vai, vida rosa vai, vida rosa vai, vida rosa vai Lá na treta do Azee que não vai ter pra ninguém, vou dar para o Orochi e também pro Mano Chão Lá na treta do Azee que vai rolar o Gêmeo em Gêmeo, você deforma no piso e também pode cair Lá na treta do Azee, eles são só de compressão, tem você, você só dá conta na dor Lá na treta do Azee, ela gosta do Flock, você vai ver se é gostoso, tá troca do trem Lá na treta do Azee Se cero da trem ating Oito em 4xopada, trem ating Deixa o pé, Deixa o pé, Deixa o pé, Deixa o pé, Deixa o pé o da nota fica com E sai de marola, eu vou te comer de novo Me diz qual vai ser, precisa fingir me amar Você sobe, toma, 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 toma Eu não quero saber de nada, só toma, toma, toma Aduxo Sabe, toma, 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 toma e ra Vem, vim, 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 vim ik優 E sai de marola, eu vou te comer de novo Vigim, vim, 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 vim Vim, 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 vim Seн quiser ligar pra me Eu ligar na minha pele, lu que era na cidade Se confia, meu filho comuna Ctrl no banco de coro Na pista da fala latéide proib Fala assim, dá, 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 dá Vou botar o tempo, vou botar na cadeira Não sabe nem nada melhor Toda palavra assim, testou, tipo, curinha Pira quando vem jogando aqui em casa Eu me vou sentado em guardia Na base da pedia, sacanagem, a gente gozou Juntei você a fazer dominar A trilha sonora, nunca você sai, você sai Do 10 reais, sabe que o Renan tem ninguém Empinar de quatro e botar duas mãos no chão No vídeo tá longo, Renan do cabelo Só te enganola, eu sei como eu tô Bate o chato xerekão Pro piro do cafetão Bate o chato xerekão Bate o chato xerekão Pro piro do cafetão Bate o chato xerekão Bate o chato xerekão Pro piro do cafetão O DJ Barnabé é um bandido bravo Aze, me da honra 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 Agora fudeu Pireu 5, 7 Tô roubando os coração da rovinha do match Match, match, ela brota, match Oi match, match, match A tata que ela mete Oi match, match, match E ela brota Ela match Oi match, match, match Pensa, bath, fila da p%. Toma a soca Toma a soca Ela gira Soca-soca-soca-soca Soca-soca-soca-soca sem borrar Soca-soca-soca sem borrar Soca-soca-soca-soca-soca sem borrar Sempre que o alice ele é bravo O cara mais pequeno e terói são Gonçalo Um cara mais pequeno e terói são Gonçalo É isso é moleque brabo, tá investindo na novinha Vou dar maconha pra essa piranha Vou dar maconha pra essa piranha Quer balão, ela quer balinha Vou dar maconha pra essa piranha Quer balão, ela quer balinha Toma, 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 toma Ela vem pra mim Street à procura de aventura Já vem na má intenção Olhando pra minha cintura Já viu o vent alongado Hoje é teu dia de sorte Bingo, hoje é teu dia de sorte Fode com o azê Com o meia tá no pão Fode, fode, fode fode Fode, 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 fode Oi vem Lukádon da trem off Fode, fode sem parar Questé na montanha Bingo, hoje é teu dia de sorte Pode com o Orochi com o B.A.T.A. no post Bingo, hoje é teu dia de sorte Pode com o Chen com o B.A.T.A. no post Pode com o FEC com o B.A.T.A. no post Me bota, me bota, me bota O força, o força, o força, o força é legal Me bota, me bota, o força, o força é legal Me bota, me bota, o força, o força é legal Bingo, hoje é teu dia de sorte Bingo, hoje é teu dia de sorte Ela vem pra minha street A procura de aventura Já vem na má intenção Olhando pra minha cintura Já vi o vent alongado Hoje é teu dia de sorte Bingo, hoje é teu dia de sorte Fode com o Z Fode com o A.T.A.Z. Com o B.A.T.A. no post Pode com o Araxi, com o Beata no post Bingo, hoje é teu dia de sorte Pode com o Chen, com o Beata no post Pode com o Sec, com o Beata no post Me importa, me importa, me importa Com força, com força, com força, com força, com força é legal Me importa, me importa, com força, com força é legal